Agora nós vamos começar a falar sobre a importância, ou melhor dizendo, a repercussão de movimentos emancipacionistas aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive isso é um assunto pedido no programa da Compev. Qual a importância dos movimentos emancipacionistas para o Rio Grande do Norte? Então você pode ver em casa, nesse momento, a questão da Revolução de 1817. A gente vai trabalhar nesse contexto. Eu peço por favor aí ao pessoal da produção, Jonathan. Pronto, a gente pode ver aí em casa a Revolução de 1817 no Rio Grande do Norte. Temos aí a imagem de Dom João VI, e aí nós vamos perceber que essa Revolução, que lá em Pernambuco é conhecida como Revolta dos Padres, ela acabou, na verdade, destacando uma série de sentimentos que havia não só em Pernambuco, mas no Brasil, no Nordeste como um todo, que era um sentimento antilusitano, uma raiva, um certo ranço que os pernambucanos vão adquirir, em função de que quando Dom João VI veio para o Brasil, vai haver um grande aumento na cobrança de impostos e não vai haver retorno. Sobretudo com relação ao Nordeste, que ficava um tanto que esquecido pelo então príncipe regente, que na prática era quem governava Portugal. Então o que é que nós vamos perceber? Essa Revolução de 1817, que é notadamente uma revolução elitista, de caráter separatista, republicana, de influência também luminista, ela vai chegar ao Rio Grande do Norte, e vai chegar ao Rio Grande do Norte através da figura de André de Albuquerque. É importante lembrarmos que há uma presença muito forte do clero e da própria maçonaria nesse movimento. Lembrando mais uma vez, tanto que é conhecida como Revolta dos Padres, inclusive um dos principais líderes desse movimento era um potiguar, que era o Frei Miguelinho. Aqui no Rio Grande do Norte, então, o líder desse movimento foi, na verdade, uma figura que deveria proteger o Rio Grande do Norte deste, que foi André de Albuquerque, que na época ele foi convocado pelo então comandante, o nosso líder, que era Inácio Borges, que pediu, disse a ele, olha André, eu conto com a sua luta para que nós não permitamos que o Rio Grande do Norte seja atingido por essa revolução, esse movimento que se insurge em Pernambuco. E aí, na verdade, André de Albuquerque viria a ser o líder, o principal líder do movimento aqui, movimento esse que, inclusive, chegou a tomar o poder. Aí eu lembro a vocês que esse movimento, ele chegou a tomar o poder aqui. E aí eu peço que você lembre em casa que o movimento aqui no Rio Grande do Norte, ele foi tão marcante que provocou um fato, assim, realmente muito triste até, que foi o martírio de André de Albuquerque. O que é que aconteceu? Quando o movimento, ele acabou sendo, digamos assim, dominado lá em Pernambuco, sabia-se que não haveria mais condições dele ter prosseguimento. E a lógica era que aqui no Rio Grande do Norte, André de Albuquerque, ele se rendesse, mas ele acabou reagindo de uma forma bastante violenta. Quando ele vai receber a ordem para entregar o poder, o que é que acontece? Ele, ao invés de aceitar, inclusive, a prisão, ele vai acabar reagindo, o que faz com que ele seja atingido, e aí uma morte realmente muito dolorosa, ele é atingido na região ignal, e ele acaba sendo conduzido para o Forte dos Ex-Magos, acorrentado em meio a um pedaço de madeira, e ele acaba morrendo no Forte dos Ex-Magos, vítima de uma infecção generalizada. Quando André de Albuquerque, inclusive, faleceu, a sua família queria fazer o sepultamento na Igreja Matriz, na Catedral, que no caso seria a atual Igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Mas ele não podia ser enterrado lá, por quê? Porque ele tinha sido acusado do crime de lesa majestade. Pois bem, fizeram um acordo, André de Albuquerque acabou sendo enterrado lá, mas não havia nenhuma menção honrosa ao seu nome. Resultado, depois de muito tempo, já numa fase mais recente, fazendo uma reforma, fazendo uma escavação, acabaram encontrando o quê? O corpo de André de Albuquerque, que conseguiu, inclusive, ser identificado graças às marcas que ele tinha quando fora conduzida para a Fortaleza dos Ex-Magos. Então, o que vai acontecer? Hoje, você chega na Igreja de Nossa Senhora da Apresentação e vê lá a descrição, que lá está o corpo de André de Albuquerque. Mas isso só foi possível bem depois. É importante lembrar que André de Albuquerque e o padre Miguelinho foram importantes líderes do movimento. Só que o padre Miguelinho não era líder aqui no Rio Grande do Norte apenas. Ele era, na verdade, o secretário-geral desse movimento. Um movimento que acabou sendo vencido, sendo dominado, mas que teve uma importância muito grande para o nosso Estado. E é exatamente isso que pode vir na sua prova. Qual foi, então, professor, a repercussão? O que foi que aconteceu de mais importante a partir desse movimento de 1817 aqui no Rio Grande do Norte? Pois bem, vamos lembrar. Antes da Revolução Pernambucana de 1817, o Rio Grande do Norte não era autônomo. Ele dependia, política e administrativamente, de Pernambuco e dependia juridicamente da Paraíba. Então, se tinha uma ação para ser julgada, nós devíamos o quê? A gente tinha que aceitar a ação ser julgada pela Paraíba. Tinha que ser lá os processos. Os processos tinham que ser enviados para lá. E o que é que acontece, então? A partir da Revolução Pernambucana de 1817, o Rio Grande do Norte conquista, então, a sua autonomia política, com relação a Pernambuco, e a sua autonomia jurídica, com relação a Paraíba. E isso é fundamental que a gente lembre para a nossa prova. Com relação à independência do Brasil, é bom lembrarmos que aqui no Rio Grande do Norte não tivemos uma participação efetiva. Você até lembra, na história do Brasil, de que o processo de independência do Brasil foi algo que esteve ligado diretamente à aristocracia rural, principalmente da região sudeste, que na época era simplesmente chamada de sul. Então, você tinha, basicamente, o quê? Um movimento da aristocracia rural que teve na figura de Dom Pedro uma possibilidade, a possibilidade de fazer uma independência sem mexer na estrutura social vigente. Então, só para a gente ter ideia, a nossa independência se deu a 7 de setembro de 1822, e o Rio Grande do Norte só tomou conhecimento desse fato já no final do ano. Então, percebemos que o Rio Grande do Norte não tinha uma integração com nenhum tipo de movimento que esteve por trás da independência do Brasil. Agora, um outro movimento emancipacionista, nós vamos ter uma participação. Embora pequena, é importante lembrarmos que a confederação do Equador, que nós vamos perceber que ocorre em 1824, ela vai ter a participação do Rio Grande do Norte. E aí eu chamo a atenção que a confederação do Equador, para muitos, é uma espécie de eco ainda da Revolução Pernambucana de 1817. E, na verdade, o que é que a gente tem de diferente? É que lá em 1817, você lembra que houve o quê? Luta, houve a tomada do poder, e em 1824, nós não tivemos lutas aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós tivemos apenas uma postura de adesão a esse movimento. Mas é importante também destacarmos uma diferença. Em 1817, o que é que havia? Uma ideia de que os estados do Nordeste se tornariam independentes do domínio português. Era esse o objetivo, um dos grandes objetivos da Revolução de 17. Agora, a confederação do Equador, de 1824, ela tornava, ela queria tornar os estados do Nordeste independentes com relação ao Brasil. E aí o que é que vai acontecer? Os envolvidos na confederação do Equador vão ser muito castigados por Dom Pedro I. Vai haver até um uso de uma força considerada desnecessária. Esse é um fato que contribuiu, inclusive, para a queda da popularidade de Dom Pedro I. O rigor, a violência que ele vai usar contra os envolvidos na confederação do Equador. E aí eu chamo a atenção que o Rio Grande do Norte, apesar de ter uma postura de adesão, ele não foi palco de grandes batalhas, porque, na verdade, nós acabamos abortando, ou deixando de lado essa ideia, antes mesmo que houvesse a repressão por parte do governo imperial. Pessoal, agora nós vamos ficar por aqui. Você vai ter aí em casa um período, né, de intervalo. E depois a gente volta, né, nós que teremos outras aulas de Rio Grande do Norte na sequência. E aí Vamos lá.